Você está ouvindo Jornada do Vôlei Pergunta para o Rogério Por que o Kralchuk não volta nesse jogo O Gabriel de novo entregando as pontas Mas rapaz, sabe o que acontece? O Weber tentou de tudo Só não colocou o Riad ainda E porque o problema não é o centrais Vem Matheus Alejandro Suspende a bola e manda o foguete Em cima ali do Thales Vem o levantamento para o Elian A bola explode no Renato Foi buscar David Renato ataca Defendeu o Murilo Foi o famoso Deixa que eu deixo A bola caiu na quadra do Fumbi Que Natal Deixa Que deixa quem deixou Em definição ali Entre o Murilo e o Gabriel A bola caiu de graça E o Alejandro está acionando o saque E segue ele Já está na regressiva O pedaço de Guarulhos 19 a 6 A 6 para fechar o jogo Alejandro no saque Ali em cima do Elian O levantamento Felipe Brito Jogada de meio No corredor central Levantamento Na distância curta E a jogada em velocidade Sétimo ponto 19 a 7 É só acertar a recepção O Elian agora botou o passe Na mão do Murilo E ele acionou o central Para fazer o primeiro ponto dele no set Saca do Felipe Brito Ali em cima do Renato Sandro no levantamento Franco Que balada Lembrando que foi uma contusão Exatamente na perna direita Que tirou ele do jogo Contra o Farma Conde Vai ele no saque 20 a 7 Vida a 7 de Guarulhos Perto de fechar o jogo Saque do Franco Em cima do Elian Veio o levantamento Patrick Patrick Tinha janela aberta ali No corredor central Ele aproveitou A bola passou Oitavo ponto 20 a 8 Primeiro ponto Do central No quarto set O americano Novamente Bola na mão do Murilo Bola de meio Gabriel no saco Manda o saco Em cima do David Sandro levantou Com uma mão Para o Franco A bola pega No bloqueio Vai embora 21º ponto No pedacinho de Guarulhos 21 a 8 O Elian Que levantamento Espetacular Do Sandro Com uma mão Inverteu tudo Para a saída de rede E o Franco Explorou muito bem O bloqueio Ele está sentindo Mesmo a panturrilha Está sentindo O jogo está acabando Ele continua Segue no sacrifício Vem David Suspende a bola Manda o saque Para a gente Ponto do Fubic Natal E nessa segunda-feira Tem jornada do vôlei debate Convidado especial Lorena Diretamente lá da França Fazendo a live Com Rogério Costa E claro Toda análise Da Superliga E as trevas Do Mundial De vôlei masculino De clubes Jornada do vôlei Na Rádio Polo Esportiva No Instagram Acesse lá A live 7h30 da noite Aqui na rádio De todos os esportes E olha Vem o V da Cite Guarulhos Sandro Levantou para o Renato Para fora A bola do Renato A Diagonal Foi fechada demais E prolongada Décimo ponto Do Fubic Natal Esticou demais A bola o Renato Tentou fugir demais Do bloqueio Botou fora Sem contestação E vai o Eliano Sack 21 a 10 Eliano Sacou em cima do Rogerinho Sandro no levantamento Renato na largadinha Tali salvou E o Di passou Franco Sandro Levantou no meio Tentou atacar Babu Defendeu o Gabriel Agora o Patrick Patrick Coloca essa bola no chão Patrick Patrick Décimo primeiro ponto 21 a 11 Vilaço Dormiu Contra ataque O side-out Da equipe do Guarulhos Podia ter virado Babu bateu Sem confiança O Patrick Não desperdiçou Paulo Não pode dar Confiança Para esse time Do Fubic Vamos conferir juntos O placar da partida Agora na Pola Esportiva Confira O placar do jogo Estamos no quarto sete A vantagem do Pedacito Guarulhos É de dez Dez pontos No quarto sete Desse jogo Da Superliga Masculina Oitava rodada Direto aqui do ginásio Da Ponte Grande Pedacito Guarulhos 21 O Fubic Natal O Fubic Natal 11 Dá dois setes A um Para o Pedacito Guarulhos Rádio Pola Esportiva Rádio Pola Esportiva Rádio Pola Esportiva Entrou Complicou Para o Guarulhos Tentou atacar Elea defendeu Voltou na bola de cheque Babu Babu É ponto do Pedacito Guarulhos Não foi fácil Milásio Quase complicou Para o lado do Guarulhos Mas o Babu resolveu Tudo começou Com um ataque Belíssimo Do Franco Quebrou a defesa Da equipe Do Fubic Bola de graça No meio O Babu Não desperdiçou E ele mesmo Vai para o saque 22 a 11 João Franco Enquadra Pela equipe do Guarulhos Despeja a bola Manda o saque Em cima do Yud Murilo no levantamento Péter Que o Sandro foi Na cobertura Da primeira bola Levantou de manchete O Babu Para o Franco Gol Tudo vai nascer De Guarulhos Tocou na rede Né Vilásio Toque na rede Do Murilo Ele reclama Diz que não De qualquer forma O Franco Já tinha mandado Um petardo No fundo da quadra E a defesa Do Fubic Não segurou Pé Boa noite Vai acabando 23 a 11 A 2 Para fechar Vedacete Guarulhos Babu no saque Complicou ali Para o Tales Murilo levantou Yud Defendeu Guarulhos Voltou para o Monadal Veio ali Yud Tentando atacar Franco Na primeira bola Sandro Para David Defendeu Gabriel Aí tentou A bola de segunda Não funcionou A bola do Morelo Pega no bloqueio Do Guarulhos E cai na quadra Do Fubic Natal 24º ponto Match point Para o Vedacete Guarulhos Emila Ponto do João Frank Que a gente acabou Nem falando Entrou no lugar Do Renato Pato Após os erros João Frank Faz o segundo Ponto dele E Babu Saque no saque 7 points Não Match point Para a equipe Da casa É a vibração Da galera Babu no saque 24 a 11 Pode definir o jogo Saque do Babu Em cima do Tales Vem o levantamento Ali para o Patrick Para fora Fecha o jogo Medaço de barulhos 25 a 11 3 sets a 1 Parciais 28 a 26 23 a 25 25 a 20 E 25 a 11 Vilácio Júnior Não sei quem vai ganhar O Viva Volley Mas só vou te dizer uma coisa Adivinha quem foi O maior pontuador Da partida Franco Paese Com 25 pontos Rádio Polo Esportiva A rádio de todos os esportes